Vamos amor, bora curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor Ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Mil histórias de amor e um assunto Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente se amar Pela areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha Pela areia, a água de coco, na beira do mar Pela areia, a água de coco, a caipirinha, a cervejinha Pela areia, a água de coco, na beira do mar Vamos amor, bora curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor Ninguém pode nos achar Você e eu, agora eu, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil histórias de história, de amor e um assunto Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente se amar Pela areia, a água de coco, a cervejinha Pela areia, a água de coco, na beira do mar Quero ouvir então Pela areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha Pela areia, a água de coco, a beira do mar Pela areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha Pela areia, a água de coco, a beira do mar